Rindo Bora, rindo Vem, puçada Bora, meu rei Bora, balaço Sai do meio que eu tô sem freio Olha que eu pego o cavidado pra forrar na casa do Zé Forra já tava quente, seu fono desafinado Ninguém tava dançando, a galera toda do tú Quando o vinho puxava o polo e o caralho reclamou Eu vi o forró na casa do Vito Gelada tava quente, a capa desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda do tú Quando o vinho puxava o polo e o caralho reclamou Ô, Viti, para de dançar, mas é assim, ó E você pode imaginar a sua pão nascendo ser rote E você pode imaginar a sua pão nascendo ser rote Red, red, roque, roque Fui convidado pro forró lá na casa do Vitor Mas eu nem fui mais, eu dei o cano no cara O cara todo adotou Quando me puxava o polinho, o cara ali reclamou Eu fui convidado pro forró lá no bichinho gelado Tava quente, sapona, desafinado Ninguém tava dançando, a galera toda adotou Quando me puxava o polinho, o cara ali reclamou Paulinho, pode ser mais, assim E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote E você pode imaginar o seu pão nascendo serrote Bebe, 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 bebe Você pode imaginar uma, é, bebê, aqui mesmo, é Valeu, parceiro Oi, diga Oi, diga Oi, diga Oi, diga Bruno Sander Vai, tô em ré Vai O que? CC gravações O que? Para menino Nemo 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 Olha aqui, eu vou ter uma banda pra tocar pra roda e nome não precisa de crioula Suwing é quem tem nome e tem que ter suwing pro forrozeiro dançar Suwing da minha banda, pra vocês copiar Botei uma banda pra tocar pra roda e nome não precisa de crioula Suwing é quem tem nome e tem que ter suwing pro forrozeiro dançar Eu toco o forró do jeito que o filho me deixou O forró tem que ser pé duro que o corpo que complicou O forró tem que ser pé duro e o aninho me complicou O melhor do som automotivo O forró tem que ser pé duro que o Henrique O forró tem que ser pé duro e o aninho me complicou Bora, meu rei Arrique mecânico Bora, meu rei Bora, Paulinho Bora, meu rei Bora, meu rei Vitor Ceder Careca dois Vamos dançar demais Bora, meu rei, vai Vitor Ceder Bora, meu rei Careca dois Vitor Ceder Bora, meu rei Vai Sou filho de doutor Vitor Ceder Advogado como to meu irmão Cadê os abacate? Cadê os abacate? Sou filho de doutor Vitor Ceder Advogado como to meu irmão É Toda a família tem que ter Jotepato Mas eu fiquei formado E forró E mulher Fim de semana Aquele ali vai tomar cana Na mesa do bar Bota o farei Dão pra tocar Do whisky na mesa Mãe Valeu, Bareca Qualquer 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 A hora Vai tomar modèle Bora, meu bem Bora, bebinho Vem de ser bem Olha, eu sou filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Toda a família tem que ter desmatelado Mas eu fiquei formado em forró de mulher Sou filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Rico, mecânico, bora rico Bora, meu parceiro O melhor do som automotivo Olha, seu filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Toda a família tem que ter desmatelado Mas eu fiquei formado em forró de mulher Sou filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Toda a família tem que ter desmatelado Mas eu fiquei formado em forró de mulher Vem de ser bem, a gente vai tomar cana Na mesa do bar, bota o paredão pra tocar O uísque na mesa, a mulherada tá dançando Ele é porroseiro, a mulherada tá gostando Ele é biriteiro, cachaceiro e bebe pinga É porroseiro, é o cachorro da família Ele é cachaceiro, biriteiro e bebe pinga É porroseiro, é o cachorro da família Sou filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Toda a família tem que ter desmatelado Mas eu fiquei formado em forró de mulher Sou filho de doutor, dinheiro formado Advogado, como tu meu irmão é Toda a família tem que ter desmatelado Mas eu fiquei formado em forró de mulher Bora aí, Danilo Danilo, raparei, ei Bora, meu rei Pega lá, sacola, tá lá no meio da rua Hein, garoto Bora, JP Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Minha mulher me pegou Com a sovinha lá em casa Tive biquíno na piscina Tomando redbook, whisky pot e cachaça Minha mulher me pegou Com a sovinha lá em casa Tive biquíno na piscina Tomando redbook, whisky pot e cachaça Minha mulher, amor, disse que faltava na segunda Voltou com a seta-feira e me pegou com a zaga bunda Minha mulher, amor, disse que faltava na segunda Voltou com a seta-feira e me pegou com a zaga bunda E foi notícia no jornal E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Com a sovinha lá em casa Minha mulher, amor, disse que faltava na segunda Minha mulher me pegou com a zaga bunda 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 Tomando redbook, whisky pot e cachaça Minha mulher me pegou com a sovinha lá em casa Tive biquíno na piscina Tomando redbook, whisky pot e cachaça Minha mulher, amor, disse que faltava na segunda Voltou com a zaga bunda Minha mulher, amor, disse que faltava na segunda Voltou com a zaga bunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casinha A rapariga correu O que mudou? A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casinha O tacito que correu Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Rapazi, ai, bora Paulinho, rapazi, gê, o homem lá do Tchangota, só um cocô com a nãozinha lá, E, ai, bora pra Ciso, meu rei, Iranildo, bora meu rei, bora meu rei, chama a boneca, vai! E, ai, bora pra Ciso, meu rei, Iranildo, bora meu rei, Iranildo, bora meu rei, Iranildo, racismo, turismo! Ah, ei, prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, só da novia, a vaqueijada começou, ah, ei, Prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, prepara o vinho, a vaqueijada começou! Bora, Baeco, bora Lirui, Baeco, que dança é essa, Baeco? Bora, Vaniz, de França, da vereda, bora meu parceiro, bora, Reniz, bora França! O melhor do som automotivo. E a mulherada toda doida, no estalado do chicote, todas querendo me ver, e já chegaram invadindo a fazenda, Exigindo minha presença, todas querendo me ver, eu não sou o ator de Hollywood, Mas sem mulher que tem pude, foi toda a minha palma, disparou, no dia que a vaqueijada começou! Ah, ei, prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, só da novia, A vaqueijada começou! Ah, ei, prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, só da novia, a vaqueijada começou! A mulherada toda doida, no estalado do chicote, todas querendo me ver, e já chegaram invadindo a fazenda, Exigindo minha presença, todas querendo me ver, eu não sou o ator de Hollywood, Mas sem mulher que tem pude, foi toda a minha palma, disparou, no dia que a vaqueijada começou! Ah, ei, prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, só da novia, a vaqueijada começou! Ah, ei, prepara o cate, chegou o vaqueiro, ei, ah, oh, só da novia, o carlinha começou! Oh, bora, Paulinho, bora, meu rei, careca dois, bora, meu rei, bora, careca, meu parceiro, bora, meu rei! Baneia, bora, menino, bora do baeca, bora, baeca, bora, meu rei, baeca tá indo lá! Baneia, bora, menino, bora, meu rei, bora, meu rei, bora, meu rei, bora, meu rei! Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Tu já pensou Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Vai! Eu era meu bem Oi, amiga! O melhor do som automotivo Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Tu já pensou Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Tu já pensou Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Eu era raparigueiro Oi, amiga! Olha meu bem Tu já pensou Se eu não fosse fazer Olha só que putaripazinha A noite vira tia Eu morava no bar Tu já pensou Se eu não fosse fazer Olha só que putaripazinha A noite vira tia Eu morava no bar Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Carlinho, raparigueiro Me transcaxas e zé Cadê o careca, raparigueiro? Careca 2, careca, ó! Se eu não fosse fazer Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro O careca, raparigueiro Tu já pensou Se eu não fosse fazer Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro O Carlinho, raparigueiro Oi, meu Carlinho E Danilo do Maranhão Do Barrio, do Barrio, do Raparigueiro Fascismo, turismo O Marateu Tem duas faldas Bora, meu rei Tem duas faldas aqui Bora, Tarcís Galera do Rio Bora, meu rei Valeu, parceiro Vai! Tu já pensou Meu bom dinheiro Olha só Que putaripazinha A noite vira tia Eu morava no bar Tu já pensou Meu bom dinheiro Olha só Que putaripazinha A noite vira tia Eu morava no bar Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Me transcaxas e zé Tu já pensou Se eu não fosse porrozeiro Tivesse muito dinheiro E ganho do raparigueiro Tu já pensou Se eu não fosse porrozeiro Tivesse muito dinheiro O iranho do raparigueiro O iranho do raparigueiro Para o raparigueiro Careca um Careca dois Para o raparigueiro Para carlinho Parceiro Vai Paulino 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 raparigueiro Tava lá Tinha Vai escondido Hoje tá com a mulher Vai Olha o bagulho Vai, carequinha Dona do Rio Oi, Danil, cê tá triste, mano O que que já aconteceu, hein Vai, Danil, tá triste Tá vendo ali, parceiro Duas ratinhas Já tô imaginando Vai rolar uma petinha Cê pega aquela galinha Tu pega aquela colada É sonhando de imaginar Falei que vai pegar Que eu pego ela e tu Cê pega amiga dela Eu pego ela e Danil Cê pega amiga dela Cê pega amiga dela O melhor do som automotivo Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha É só tu imaginar, quando tu vai pegar Eu pego aquela liga, eu pego ela por lá Eu pego ela e o Danil Pega a liga dela, eu pego ela e o Tarciso Pega a liga dela, eu pego ela e o Tarciso Pega a liga dela, eu pego ela e o Careca Pega a liga dela, eu pego ela e o Danil Pega a liga dela, eu pego ela e o Henrique Pega a liga dela, eu pego ela e o Henrique Pega a liga dela, eu pego ela e o Paulinho Pega a liga dela, olha Pega a liga dela Ô, dica, vai, 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 vai do bar Bora, vai, gente, bora, meu rei Bairro pode pegar, não toca a mulher dele Bairro, a mulher vale Ô, dica Ô, dica Ô, dica Ela me fez comprar um carto Logo que eu amava meu cavalo Ela me fez render meu dado Pra morar num condomínio fechado Me deu um pênis de presente A boca e a botina não domina mais com a gente Mas que menino ainda assim Aí falei pra minha velha o que eu quero fazer Baco e fé Com seu amor Deixa meu biota Onde eu me rodam Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pinha Onde eu me pegou Meu biota Não deixo não Não deixo não Não tem amor que pague isso não Ela me fez vender meu dado Pra morar num condomínio fechado Com condomínio fechado Me deu um pênis de presente Baco e a botina Não combina mais com a gente Mas que vem ainda assim Aí falei pra ela E o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa meu biota Onde eu me rodam Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa meu biota Onde eu me rodam Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que pague isso não Bora, Paulinho Pra reciclo, tá Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu parceiro Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei